Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e 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 Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Finalmente na minha terra Nós vamos morrer tudo de frio aqui A neve não mata ninguém, bolidoro Vamos entrar, vamos entrar, hein? Vai longe 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 Donde la nieve perdura Trayendo siempre alegría Tierra de amor y ternura Vai longe Vai longe Tierra que me vio nacer Aunque por el mundo vaya A tu pago e devolve Bariloche Bariloche Tierra que me vio nacer Aunque por el mundo vaya A tu pago e devolve Nora Nora Mamá Mamá querida Me parece un sueño Pero es realidad No llores mamá Este es el día más feliz de mi vida Hijo querido Mamá Mamá No llores Pero dedica todo su tiempo A los deportes Y a los esquíes Vai ver que a otro vagabundo que no sé, Luis ¿Él comprende castellano? Un poquito Lo único que pude enseñarle durante el viaje de avión Qué lástima mamá Hubiera deseado tanto regresar antes Pero no podía No te preocupes Todos tenemos problemas Pero me gustaría que esta felicidad No fuera pasajera Esta felicidad no será pasajera, mamá Entonces vienen a quedarse Ah, sei lá Escuta, ¿sabes qué acabar con esta novela? Pelo amor de Dios Yo to morrendo de fome, gente Ay, pobrecito Tiene hambre Voy a prepararles un té bien caliente Un momento ¿Gosta, mi amai? Yo gosto de su madre Pero me gusta comer también Estoy con fome Bueno, ahora un pequeño lunch ¿Vale? ¿Vale? Me ayudaste Gracias Por favor, retira la pipa ¿Qué pipa? La pipa, sí ¿Cómo es que es? ¿Eh? ¿Por qué se ríe? Repilar en Brasil no se llama pipa, no ¿Y cómo se llama? O lajo es a pito A pito No, a pito, no, es pito Pito Pito, pito, pito Después voy a preparar una comida especial Dígame ¿Le gusta la perdiz? Perdiz? La perdiz, sí Perdiz es passarinho, ¿no? Ajá Sí, un ave Ah, qué ave Para mí, voa, es passarinho ¿Ya vas de passarinho? Sí, sí, sí Ella precisa ver meu sabiá, ¿no? Perdiz no canta No, ella sabe que no canta No, sí, yo ya sé que no canta Yo estoy hablando Si le gusta la perdiz Dígame, el sabiá ¿También se come? Come Ah, lá no Brasil Nós comemos tudo O que vem Nós passamos para dentro Come sabiá Come pica-pau Tico-tico Come tudo Agora Agora Meu sabiá Ninguém come, ¿no? ¿No? Não come porque Ele canta muito bem E lá no Brasil Quando um passarinho Canta bem Vale muito dinheiro Vou traer o té Vai A ver, até que Finde aí o negócio Aqui É um papo É um papo E? Te tenía que comer Você Polidoro No se ponga nostálgico Venga a tomar un cafe calentito Está triste por o que nos contaste. Sim, mas ele precisava saber toda a verdade. A Sarah fez bem de falar a verdade. E eu também tenho razão de ficar triste. Porque eu nunca podia pensar que o meu género tivesse coragem de armar uma trama com a Genor para me enganar. Mas você não perdeu nada. A Sarah fez um lindo passeio. O passeio foi bonito mesmo. Mas eu pensei que ia levar um dinheirinho daqui. Leve esta carta onde declaro tudo. E também esta procuração que lhe concede o direito de fazer tudo o que quiser. Quanta gente mala aqui no mundo. Ah, mas ainda tem muita gente boa. Bom, então agora tratemos o viaje de volta. Nora o acompanhará amanhã ao aeropuerto de Buenos Aires. Pois a Sarah não vai voltar para lá mais? E seu marido? Já o perdi. Às vezes ganhamos quando perdemos. Jesus. Jesus. Oh, meu Deus. Senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É de manhã vou trabalhar A CIDADE NO BRASIL